E desta vez, na rubrica Portugal a sorrir, surpreendemos aqui o próprio do Pai Natal. Ora, muito bem, temos aqui 20 pessoas que precisam de implantes dentários. Todas estas pessoas se sentaram sobre uns envelopes dourados. Tirem lá o envelope de baixo do vosso desenho. Portanto, não abram os vossos envelopes. Para celebrarmos de facto os 20 anos da Malo Clinic, decidimos oferecer um tratamento a um de vocês. Portanto, um de vocês tem um envelope premiado. E dos 20, há um que hoje sai daqui de facto feliz. Portanto, vocês vão abrir o vosso envelope. Quando eu contar até 3. E vão ver qual de vocês, se disser aí, acaba de ganhar o tratamento. Portanto, quem ganhar diz ganhei. Exatamente, está bem? É para nós sabermos logo quem foi lá. 1, 2, 3. Quem ganhou? Ganharam todos! Está bem, ganhou! Ganharam todos! Vão ser todos! Ganharam 20! Todos os 20 ganharam! Obrigado, só tenho que agradecer. Pronto! Oh Pai Natal, quem deu a prenda, fomos nós! Lá estava o Pai Natal. Pai Natal, desta época de Natal. Vamos conhecer a história? Pronto. Ontem foi um dia bonito. Esta parceria da TVI com a Maló, traz-nos umas surpresas tão agradáveis. Eu fui convidado a aparecer na TVI. Acabei por ter uma surpresa. Ser contemplado com aquilo que eu ansiava há tanto tempo. Um sorriso que me dignifique a mim e às crianças também, não é? Olha, o Pai Natal, o Pai Natal, no fundo, acompanha-me a ideia, não é? Eu até costumo brincar, que acho que há um erro existencial aí qualquer, que aquele Pai Natal de que se fala, afinal sou eu. Acontece que, ao contrário daquilo que parece, e muitas vezes na vida as coisas parecem, acontece que eu não tenho um só dente meu, eu só tenho placas, o que me dificulta imenso, também na própria atividade. Porque eu tiro centenas, milhares de fotografias e, obviamente, gosto de as tirar com uma imagem que, no fundo, traduz o contentamento com o que eu estou. Mas, portanto, quero fazê-lo a sorrir e, se eu tenho próteses e se os sorrisos são naturalmente rasgados pelas situações que se vivem, consequência disso, eu acabo por me magoar. E eu acabo as épocas com a boca toda magoada, pelo que esta iniciativa, para mim, tem uma dimensão que talvez não seja traduzível assim tão facilmente. Tem um dimensionamento humano muito, muito grande. Isto trouxe-me dificuldades pela vida fora, na vida alimentar, na higiene da boca e, socialmente, as consequências inevitáveis de algum constrangimento na sociedade, no contacto com os outros. Eu acabo por vezes, ou porque me rio com mais vontade ou emocionalmente a situação me trouxe mais qualquer coisa. As próteses saltam-se-me e magoam-me. Tudo quanto é alimentação um bocadinho mais rígida, mais rígida, mais dura, eu evito, evito, porque não vale a pena estar-me a meter ali. Umas simples sandas, umas simples sandas podem trazer problemas, porque eu sujeito-me a ficar com o pão na mão, não é? Com o mínimo de condições. Eu tenho saudades de comer, eu não deixei nunca mais de comer uma sandas de presunto, mas tenho que comer aos bocados, compreendo? Ter um bocadinho, como? Porque não dá para eu a mastigar. Tenho um reflexo espantoso na vida das pessoas, porque o sorriso é o nosso cartão de visita, é o rosto, primeiro, que chega ao outro, é o hífen, não é? É a ligação que levamos ao outro. Nada nos liga mais ao outro que um sorriso. Pelo que esta parceria da Maló com a TVI é, de facto, uma realização muito bonita, muito humana. Digo-lhe mais, de coração, é comovente. Vamos então dar um novo sorriso ao Pai Natal? Vamos dar um sorriso ao Pai Natal. E quando o demos, nós estávamos lá. Bom dia, Sr. Saberino. Muito bom dia, Sr. Tado. Bem disposto? Bem disposto. Chegou o grande dia. Chegou o grande dia. Hoje vamos aqui resolver o grande problema da falta de estabilidade das próteses. Portanto, vamos iniciar aqui os tratamentos, está bem? Muito obrigado. Não vale a pena estar nervoso, tranquilo. Eu sei que estou em boas mãos. Isso também ajuda. Vou começar por fazer aqui duas marquinhas. Vou-lhe pedir assim, faça um sorriso grande, para vermos o que é que podemos corrigir. O caso do Sr. Saberino é um caso especial, não só pela pessoa que estamos a tratar hoje, mas tecnicamente também vamos precisar de uma técnica através dos implantes desigomáticos para rehabilitarmos este caso. Temos uma grande reabsorção óssea. Temos muitos anos, os dentes foram esteridos há muitos anos, temos muitos anos a usar prótese. E as próteses removíveis aceleram o processo de reabsorção óssea. Não vai haver qualquer tipo de dor, isto são intervenções sem qualquer tipo de dor. Vai sentir a intervenção completamente, mas no maior conforto possível. Neste caso, vamos fazer a intervenção sob anestesia local. E vai estar confortável e tranquilo. O Sr. Saberino não tem qualquer dente no maxilar superior. Usa uma prótese total. As extrações, as maiores extrações, o maior número de extrações foi feito ainda na adolescência. O que quer dizer que temos vindo a acompanhar um processo de reabsorção óssea lento. E hoje, devido ao facto de não termos dentes, vamos fixar os implantes. Os implantes depois irão, obviamente, suportar os dentes. E já a partir de hoje, vamos permitir que o Sr. Saberino possa ter dentes para que, nesta época especial, possa também fazer o seu trabalho e distribuir as prendas às crianças que tanto merecem. Isto de operar o Pai Natal não é tarefa simples, já se percebeu? Ainda percebeu com aquelas barbas imensas, não é? Exatamente. Uma das dificuldades foi mesmo isolar ali as barbas para conseguirmos intervir. Alguma vez achou que ia operar o Pai Natal? Nunca. E ainda percebeu que não se podem tirar as barbas ao Pai Natal, não é? Não. Quando muito, ele quer a Espanha de molho. Exatamente. Mas só depois do Natal. Mas, ao Dr. Armando Lopes, este senhor, o Saberino, há muitos anos que não tinha dentes. Isto quer dizer que foi perdendo densidade óssea, osso. Isso foi, como as extrações foram feitas há muito tempo e como o Pai Natal tem muitos anos de vida, com o passar dos anos, vai reabsorvendo o osso e é típico que nos primeiros anos as próteses removíveis... Mas o candidato não tem tempo para ir ao dentista, a gente sabe, não é? É uma vida muito complicada. Mas, nos primeiros anos, a prótese poderá agarrar porque o osso ainda não reabsorveu muito. O passar dos anos, esta retenção das próteses vai desaparecendo e depois torna-se problemático e era o que acontecia. Os medos que ele tinha sempre que estava a fazer de Pai Natal, não é? Que naquele momento em que estava a sorrir com a criança, saltasse a placa. É uma angústia constante, imagino, não é? De estar sempre a medo que pudesse haver um incidente. Quando não há osso, tem que ser para aquela solução de implantes sigmáticos, não é? O que é que isso quer dizer? São maiores? Quer dizer que os implantes são mais longos. E vêm até aqui a este osso? E vêm procurar, vêm fixar, ancorar no osso sigmático. No dos olhos. É importante referir que não precisamos de nenhum tipo de enxerto ósseo. Pois não. E isso permite-nos, com este tipo de implantes, no próprio dia, devolver a dentição como na técnica standard, em que há osso e nós conseguimos pôr os quatro implantes convencionais. Portanto, o Pai Natal saiu de lá com os seus dentes? Saiu 100%. Vão as renas ou não? É assim, as renas quando entraram foi... Estavam no parque de sancionamento. Foi, quando entraram na clínica. E aproveito para dizer que foi o Pai Natal que parou a clínica, não é? Toda a gente queria fotografias. Tocar no Pai Natal. Queria autógrafos. É que nem de propósito, nem de propósito, um dos contemplados foi o Pai Natal e foi operado nesta quadra natalícia, não é? Foi logo no dia seguinte. Tivemos que acelerar todo o processo cirúrgico para ele poder também trabalhar. Até porque ele tinha depois que tratado as prendas, não é? O que vale é que ele tem uma bateria, tem uma brigada, melhor dizendo, de duendes ao serviço dele. Ora, muito bem, então vai entrar o Severino Pai Natal. Cuidado aí com os degraus, Pai Natal. Olha que eu já não sou criança, mas acredito neste Pai Natal. Pai Natal com sorriso próprio. Ah, grande Pai Natal, está bom. Por causa de todos. Ai, 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 apanhou, 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 apanhou. A cineta, a cineta. Eu, a junha, meus pés do Pai Natal, eu adorei. Oh Pai Natal, essa barba existe durante todo o ano? Não tão avultada, eu uso sempre barba, mas depois, sensivelmente, em maio, junho, começa a colocar umas pitadas de adubo e aí vai ela. Mas quando é que a para? No dia 25 de dezembro de manhã. Ah é, nem espera para os reis? Não. Essa festa já não é consigo, é com os reis? Exatamente, exatamente. E a para por onde, mais ou menos? Metade? Metade, sensivelmente. Porque isso deu trabalho lá na Maló Clínica. Exatamente. E os meninos já têm um sorriso novo, não é? É, isto é de uma felicidade enorme, não é? Foi a sua prenda de Natal, é a primeira vez que o Pai Natal tem a sua própria prenda de Natal. Uma prenda sorridente. Exatamente. A valer por uma vida. A mim agora só me apetece rir. Aliás, nós temos o antes e o depois deste Pai Natal e percebe-se de facto a diferença entre o que estava o nosso severismo. Já está. Sim. E o que é agora um Pai Natal completamente feliz. As barbas ajudavam a esconder um bocadinho o problema. É verdade. Mesmo assim, repara bem, aquela fotografia foi quando aqui esteve também e o que é certo é que não se via o sorriso, portanto o próprio lábio escondia a prótese, não é? Exatamente. E há como que uma natural inibição. Claro. Exatamente. Não rasga o sorriso. Isso, claro. O que tinha não era seu, portanto até tinha medo que isso da prótese. Agora, sabe que há muita gente que gosta de si, no mundo inteiro. É. Eu também procuro levar felicidade, não é? É verdade. Mas tem ajudas ou não? Tenho, então não tenho. Olha, ainda há bocado o Manuel Lisgocha estava a falar nos duendes e eles são tão aplicados, sabe? É. E mães de Natal também têm? Também tenho lá algumas a ajudar. Mas o Pai Natal tem várias mães de Natal? Não, mas eu refiro-me à equipa que tem ali a ajudar. Ah, pensei que era um tanto ou quanto leviano. O Pai Natal é contido, é contido. Ah, mas olha que nós encontramos algumas mães de Natal, não foi? Então ouça com atenção o que a sua equipa lhe quer dizer. Olá, Severino. Só para dizer que é um privilégio trabalhar contigo ao longo destes quatro anos. A tua alegria e a tua felicidade todos os dias, tanto quando estamos com as crianças como em backstage, é espetaculares. Tu tens uma alegria e uma felicidade, és o próprio Pai Natal em si. Trabalhar com o Pai Natal é mágico, é mágico. Nós chegamos todos os dias e todos os dias o Pai Natal nos dá um sorriso, nos diz bom dia, Bárbara. Com aquela alegria é fascinante. É ver o olhar que ele tem com as crianças, o carinho, os bebés, ele adora bebés. O Pai Natal é muito bom. Sabíamos que já era muito importante para ti haver esta mudança no teu sorriso. Sabemos que agradeces muito à TDI por te ter proporcionado este momento. Estamos todos ansiosos para ver o teu novo sorriso e tenho a certeza que para além de te sentires muito melhor, vais proporcionar ainda mais sorrisos tanto a nós como às crianças que vêm ter contigo. Obrigada Pai Natal por me deixar fazer parte da sua vida e neste mês em que trabalhamos todos juntos de serem o mesmo mágico. Obrigada. Beijinho Pai Natal. Então. Fantástico. Eu que vivo numa fase de emoções, esta é mais uma, não é? Graças também à vossa surpresa tão agradável, à vossa ideia tão... Nós é que fomos Pais Natal. É verdade. É casado. Sou. É que Pai Natal é casado. Sou. E a mulher também ajuda nestas tarefas de entregar presentes? Ajuda, ajuda. Ajuda porque eu quando... No dia 24 à noite eu sou o Pai Natal do bairro. Porque houve uma vez em que fui dar uma prenda a uma menina... Qual é o bairro, já agora? É Alfornelos. É. E então agora as pessoas sabem, mesmo as pessoas que não me conhecem, vão lá a casa e pedem à minha mulher, olha, ele era capaz de lá ir a casa, ela já está ciente do que tem que fazer. Olha, é assim, você deixa aqui o nome, deixa a morada, há de estar algum de vocês aqui à porta, se for o prédio cá embaixo, e depois vão, e depois ele trata do resto. Então a sua noite de Natal é de porta em porta, é de casa em casa. A minha consoada nunca mais foi a mesma, mas felizmente, felizmente. Para acaso eu acho que é uma rica consoada, agora para tudo a sério, eu acho que é maravilhoso fazer isso, na noite de Natal, não é? Não, e as emoções ainda são mais sérias, não é? Eu tenho crianças, e isto não é, não é retórica, eu tenho crianças que ficam a gaguejar à minha frente. Mas olha que eu ficaria, porque você é mesmo o pai da Natal. A sua mulher é a Maria do Rosário? Maria do Rosário. Ah, então ouça-me. Nino, isto é uma surpresa, tu não sabes nada do que se está a passar, mas falaram comigo, da TVI, para participar nesta surpresa, para te fazer. E acho que tu mereces, estás com um sorriso lindo, sofreste muito durante muitos anos, e agora pronto, vamos ter uma nova vida, com uns dentinhos novos, e mereces tudo, porque também dás muito de ti, e um beijinho grande, nosso e de todas as criancinhas. Beijinho. Estão casados há quantos anos? Estamos quase a fazer 40 anos de casados. O pai Natal é um homem sério. É feliz naquilo que faz? Do pai Natal? Sim. Muito feliz. Eu pertenço àquelas pessoas que na vida fizeram profissionalmente, com o devido respeito por quem gosta e pelas entidades patronais que tive, mas eu pertenço àquela mal de gente que faz toda a vida aquilo que não gosta, mas acabam por se adquirir direitos, e as pessoas têm medo depois de se aventurarem quando já os filhos estão em casa, há responsabilidades assumidas, e então, no fim da vida, a divindade, seja ela qual for, alguém, as tais forças do universo, seja lá o... A vida. A vida, a vida. Deu-me esta compensação. Eu sou muito feliz por fazer o pai Natal. E vocês acreditam que quando tiver de deixar de o fazer, vai ser um desgosto? Mas pode não ter de deixar de o fazer. Mas sabe que esta atividade, para lá da aparente superficialidade, e as pessoas passam, ah, lá está mais um pai Natal, se a pessoa se dedica, não é que eu faça bem ou faça melhor que os outros, eu faço tão bem como os outros, mas se a pessoa se dedica, se tenta entroncar nas crianças, se tenta percebê-las, ouvi-las, acolhê-las, é muito desgastante. Porque aquilo depois é um caldo ao fim do dia, porque aparecem as histórias muito divertidas, mas divertidas a sério, que eu tenho que conter a gargalhada, aparecem histórias muito aborrecidas, muito tristes. Mas para isso, está a mãe. Também tem mãe. Tenho. Maria de Fátima. Sim. Sim. Foi a minha mãe aos 15 anos. Vamos conhecer a mãe do pai Natal. Opa, sempre quis conhecer a mãe do pai Natal. Olha, filhote, a mãe está aqui a colaborar com a TVI, para dizer que te amo muito, que fostes sempre um grande filho, muito bom filho, muito bom irmão, tudo de bom filho. Fostes sempre o nosso herói. Saiu-te a sorte grande. Fizeste bem, ficaste mais bonito, já te podes rir à vontade. Eu gosto, pois, gosto imenso que sejas o pai Natal, assim como tu gostas muito de fazer isso. Gosto sempre de gostar-te muito de crianças. Antes de seres o pai Natal, eras o pai Natal da casa. O Natal era sempre tu que representavas o pai Natal aos teus sobrinhos todos. E fostes sempre um grande pai Natal, em todos os aspectos. Um grande beijinho para ti, filho. Tudo de bom, hein? Estamos contigo, filhote. Opa, a mãe parece mais nova que o filho. Maravilhoso. Estamos contigo, filhote. É maravilhoso. É uma mãe muito querida, a quem devo muita ternura, acompanhou-me sempre. Nem tão jovem aos 15. Ela foi minha mãe aos 15 anos. Depois teve oito filhos. E a determinada altura, já não tinha filhos para ir há 14 ou 15 anos, ela é engravida na fase da menopausa. Isto faz com que, para resumir a história, para não se estar a cansar com isto, faz com que eu tenha uma mana que faz diferença de mim 30 anos certos. 30 anos certos. É uma relação quase paternal. Não me diga que você foi pai de Natal dessa sua mana. Fui. Claro, era o pai de Natal lá de casa. Porque eu tenho uma família muito grande e usando sempre um bocado de barba, houve uma certa altura, nós sempre gostámos muito de festejar o Natal. E festejámos-lo até ruidosamente, com alguma alegria, sendo embora uma família humilde. Mas pronto, fazemos o possível. E então, quando se quis definir a situação, quem é que faz o pai de Natal? É ele que usa barba. Eu acho que esta imagem é a última. Temos de ficar com esta imagem. Demos um sorriso ao pai de Natal e a Maló Clínica cumpriu também aqui o Natal. Parabéns a todos. E, para quem não acreditava que ele existia, João, o que é que vai acontecer? Nem vou acreditar. O pai de Natal está cá, não é? E por isso mesmo... Nós decidimos mudar o jogo todo. Aliás, o pai de Natal decidiu porque... ... ...